E aí galera do Overall Net, segundo dia de feira, mais um grande campeão, Adam Mellon, do estado do Amapá, fazendo história no fisiculturismo brasileiro. Adam, quantos campeonatos você já competiu? Eu competi cinco campeonatos, faz dois anos que eu comecei a competir, foram cinco já. Quantos títulos? Ainda nenhum, não. Segundo lugar, Expo, terceiro lugar, Arnold Classic Brasil 2015, ainda nenhum primeiro lugar, mas eu vou buscar. Mas eu te digo o seguinte, Adam, os segundos lugares das competições que tu vens participando, pra mim são o título, que foi Arnold Classic Brasil e agora Expo Nutrition. Um grande shape, tem futuro. Adam, qual o seu técnico? Tem algum técnico, algum preparador físico? Eu trabalho com o Jairo, que é lá de Macapá, meu técnico, meu amigo, e a gente faz as minhas preparações todas juntas, que eu tenho um carinho de chamar aí de Jairo Coach, um grande amigo meu. Adam, qual a meta agora pra 2016? Vou me preparar pro campeonato estadual lá do Pará e tentar uma vaga brasileira e se Deus quiser ir pro Mundial. Como é que tá os atletas do estado do Amapá? Tem muitos atletas se preparando pras competições? Os atletas do estado do Amapá, todos que se apresentam, sempre se apresentam com um nível muito bom. Lá, eles, os atletas que querem mesmo representar, eles se dedicam bastante e estão muito bem lá no Amapá. A galera tá muito boa mesmo. Adam, patrocinador, você tem algum? É, eu tô encerrando o contrato já com, eu tenho, né, o Nutri, e tenho alguns amigos que me patrocinam no Amapá, André, se eu for falar nomes aqui eu vou parar de falar, mas são muitos amigos mesmo, eu tenho alguns. Bom, Adam, eu como atleta do Norte também fico muito feliz em ver um grande atleta também do Norte, lá do Amapá, né, se classificando bem. Sendo um campeão, é vice-campeonato, mas é um campeão, deixa de ser, pela persistência, pela coragem, por vir lá do Norte e competir aqui na Expo Nutrista em São Paulo. Parabéns. Obrigado. Overall Net. E aí E aí E aí Obrigado.